Ander de, andar... Suja, é, suja, é, suja, é, suja... O pipo do gueto já tá a curtir E te assinam butava a galera Dica é suja, suja, suja O pipo do geto já tá por ti E assim tu tava, galera, a dica é suja Suja, 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 suja Suja, 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 suja Black House Toma, recebe, toma, recebe, toma Toma, recebe, toma Toma, toma Toma, toma Toma! Toma de cima! Toma debaixo, toma de lado! Toma de lado! Toma de cima! Toma debaixo, toma de lado! Toma! Rezabe! 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 Toma! Rezabe! 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 Toma! 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 toma É, é, é Vou te matar Eu vou te matar 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 Hoje eu vou te matar Vou te matar DJ vou te matar Matou, 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 Matou. Matou, Matou. Auxi, 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 auxi Puto toma do coto velho Toma do coto velho Não custo pelo, não custo pelo Umbi 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 Cacalitilo A câmera de disco tá Eu vejo que você está na vida E no morro em cana Used to something in your ear Something met my life One, I want you to And then one, two Yeah Two, I make every one If you wait, two If I could You won't know, three Is there when you win If you could be Yeah Nine, four, nine, four Now I want to stay Can't ask Could you kiss on me? Tiga Aldi, come my baby Tiga Aldi, come my baby Tiga Aldi, come my baby Tiga Aldi East进 Moe moved Justin All Remarising Simply She Amém. 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 O que é isso? Eh, 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 la la Eh, 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 eh Eh, la la Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, na, la Eh, eh, eh Eh, eh, eh Las misturas com DJ Castro Há como alguém redigir um contrato aí? Eu quero começar logo a ficar a gente delante de perder o molo aqui. Estou a ver muita gente a ligar. Como é que é DJ Castro? Como é que é DJ Castro? E tu sabes usar aquela máquina ali? Não. Sabes usar? Um pouco. Um pouco? Entendes? Mistura mesmo com CD, música. Sim. Entendes? Sim. Mas tu escutas muita música. Para cantar todas aquelas músicas é porque é alguém que conhece as músicas que estão a bater. Sim. Lady Fenix e Grace, hoje vocês mesmo... Nós queremos trazer ele aqui para vir a máquina. Ele vai fechar aqui mesmo na maquinaria dele. Não, não nos tira o pau, com xafor. Vamos fechar aqui a tocar, não é? Tudo bem, fica aqui a descansar. Minhas DJs, como é que é? Podemos dar gaio, não é? Foi surra hoje. Levaram surra mesmo, tareia. É, não valeu de nada isso tudo aqui. Dá para admitir que levamos mesmo. Foi, foi. Levaram? Ele é bom no que faz. Mas de parabéns, é muito bom mesmo. Muito bom. E ele é muito tímido. É muito tímido. Só é tímido a falar. Sim, mas na hora... Porque na hora que está a tocar ali... Ele é muito bom. Mesmo a cantar, ele não é tímido. Sim. Vocês conseguem... Vamos tentar... Essas meninas vão misturar aqui, tu a tocar já aí. Consegues? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos desafio, vamos tentar. Mas essas músicas mesmo que estão aí, esses áusos...